A diretoria executiva do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, Senge, realizou a primeira reunião de 2018 na sede do Sindicato, na Rua Alegre, nº 1, na Praia de Iracema. Depois da leitura e aprovação de atas e discussão sobre a retomada do plano de saúde para os profissionais, os engenheiros debateram outros itens da pauta, como a solicitação de audiências com o presidente do CREA-Ceará, engenheiro civil Emanuel Maia Mota e o novo diretor-geral da Mútua, técnico em edificações, Teônio Silva. Depois das eleições, do dia 15 de dezembro, nada mais interessante que a gente retomar o ano com os nossos parceiros. Os nossos parceiros principais estão dentro do sistema, que é CREA, CONFEA e Mútua. Como aqui no Ceará nós temos a representação do CREA e da Mútua, então nós vamos começar o ano exatamente retomando essas parcerias, ver o pensamento dos novos dirigentes, ver que parcerias a gente pode manter, continuar a partir de agora, de 2018. Em 2018, o CENGE vai continuar priorizando a política de atrair mais sócios para a entidade. O sindicato vive de sócios, né? Então a categoria é forte, quanto mais forte fica a sua base. E aí nós temos que, de outurnamente, trabalhar no sentido de trazer sócios para cá. Nós temos uma base estimada de 25 mil profissionais, nós temos próximo de 4 mil profissionais sócios, queremos ver o máximo que a gente puder chegar para atingir essa base. E é claro, isso o sócio só vem se ele achar que o sindicato é representativo e que ele pode vir participar. E quer consolidar a instalação do CVT, o Centro Vocacional Tecnológico, em sua sede. Os primeiros passos foram bem encaminhados. É um projeto que foi aprovado no Ministério da Ciência e Tecnologia em 2013, né? E nós, esse projeto é com uma parceria com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, aqui do Governo do Estado, né? Através de uma emenda parlamentar do deputado engenheiro Ariosto Holanda. E todo o processo de aquisição de equipamentos, né? De tudo foi através da STDS, né? Esse Centro Vocacional Tecnológico vai funcionar aqui dentro do Sindicato dos Engenheiros. Nós vamos ter salas de videoconferência, salas de capacitações, laboratórios de informática. E toda uma estrutura de capacitação de profissionais, tanto de nível superior, né? Os profissionais que estão vinculados ao sistema com a FECRE, que fazem parte também do sindicato. Estudantes e pessoas da comunidade. Então, é um projeto que estamos aí no aguardo desse funcionamento há quatro anos, né? Agora, já entrando no 2018. E acreditamos, quer dizer, por todo esse ano, ele tem que estar funcionando para atender os últimos prazos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Vai ser o único Centro Vocacional Tecnológico que vai capacitar pessoas de nível superior. Durante a reunião, outro assunto colocado em pauta foi a também retomada do Planejamento Estratégico, que foi criado na atual gestão. Planejamento Estratégico é uma coisa de longo prazo. A gente está colocando isso na pauta de hoje, porque na realidade a gente quer fazer, a gente que propôs aqui hoje, durante o processo, um planejamento tático operacional. Nós estamos já no último terço, basicamente, do final da nossa gestão e a gente tem que ver que metas que nós vamos trabalhar o ano de 2018 até março de 2019. Então, na realidade, nós estamos aí com o planejamento estratégico, porque o tático operacional é de dentro do planejamento estratégico, vai ser de longo prazo, mas a gente quer realmente concordar com a diretoria e fazer um planejamento operacional e tático de curto prazo, até o final da gestão, para que a gente deixe o sindicato arrumadinho para os novos gestores no próximo ano. Legenda Adriana Zanotto